Olá, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar pra vocês pra que servem os abanilhos. Você conhece os abanilhos? Os abanilhos são instrumentos utilizados junto às tradições nativas norte-americanas. Os abanilhos são instrumentos de poder e eles são um conjunto de penas que podem ser feitas com penas que você tem aí na sua região e penas pintadas também, entendeu? Pena de pato, de fazão, pavão, corujas, águias, ondas, enfim. Pode ser qualquer tipo de pena animal. E também você pode estar utilizando, vamos dizer assim, esses abanos de palha que é pra você manter sempre acesa a sua defumação. Então, por exemplo, você tem um turíbulo, um incensário, no caso aqui eu trouxe o abalone pra mostrar pra vocês. E a sua defumação, ela precisa ser alimentada com o ar. Então, esse movimento aqui é o que vai fazer manter acesa a sua defumação. Então, se você não movimentar a sua defumação, o seu incenso ele vai apagando. Por que o incenso de 40 não apaga? Porque ali ele tem um, vamos dizer assim, carvão, né? Então, ele mantém aceso, ele foi feito pra ficar aceso por um determinado tempo. Mas a sua defumação, do jeito que você faz, você precisa ter um condutor. Então, no caso, o abanilho serviria pra você manter a sua defumação acesa. Olha, olha lá a brasa, ó gente. E aí, o que que acontece? Para os nativos norte-americanos, nunca se deve assoprar uma defumação, porque isso traria energias negativas pra sua defumação. Então, você usa dos abanilhos pra poder estar fazendo esse movimento e poder estar alimentando ali a sua defumação. Se você quer saber aonde encontrar um abanilho, eu vou deixar no link aqui na descrição a nossa loja. E se você quer saber mais sobre abanilho, sobre defumação, também vou deixar o link aqui pra vocês sobre o nosso curso online, que eu mesmo vou fazer com vocês. E é onde eu vou explicar mais profundamente o significado das penas, quais são os poderes ocultos que os abanilhos podem atingir dentro de uma defumação. Enfim, tem bastante coisa que a gente pode aprofundar. E eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Então, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no nosso canal. A gente agradece muito. E também isso é uma maneira de comunicação espiritual, onde você se comunica com os pássaros. E os pássaros, por eles estarem numa esfera superior, então, por eles estarem voando acima das nossas cabeças, então, o que acontece? Eles têm um poder espiritual de elevar os nossos pensamentos, né? E elevar a nossa comunicação espiritual. Então, por isso que é bem legal, quando você está fazendo suas práticas xamânicas e espirituais, você está utilizando seus instrumentos de poder, que, no caso, o abanilho vai estar fazendo você se comunicar mais com o mundo espiritual. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão. Tchau, tchau.